Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais uma dica rápida, literalmente rápida, para que você consiga de forma bem tranquila todas as tatuagens do jogo. Não é glitch nem nada, mas sim usar o que existe no jogo de maneira inteligente. Sabemos que em Valhalla temos ícones no mapa que representam as tatuagens, aquelas folhas que ficam suspensas no ar esperando você chegar até lá, e quando você chega, elas disparam no carreirão para que você faça um, entre aspas, parkour até alcançá-la. Quando você alcança, acaba ganhando um esquema de uma nova tatuagem para fazer lá no seu assentamento. Ao que parece, esse negócio foi adicionado para mostrar que em Valhalla você faz um certo parkour nas cidades ali e tal. Nada grandioso, mas ok. Acontece, pessoal, que existe uma habilidade que faz com que você pegue todos eles sem precisar percorrer o circuito que o jogo te obriga, tá? É a habilidade de nome Ímpeto Ofuscante, e você precisa pegar os dois níveis, beleza? Basicamente, essa habilidade é monstro para furtividade. Você desacelera o tempo, conseguindo fazer aí uma sequência de assassinatos linda, sem interrupção e sem que o seu inimigo te note. Primeiro de tudo, então, pessoal, eu vou mostrar a localização da fase 1 e da fase 2 dessa aptidão, na verdade. Eu falei habilidade, não é habilidade, é aptidão, beleza? Bora lá, olha aí. Bem de boa, meu. É só ir lá e pegar agora. Show! Agora que você já possui essa aptidão no full, vá até uma cidade, geralmente, né? Essas vezes você pega a folha, né? O esquema e tal, antes mesmo dela sair do lugar. Cara, ficou... Meu, ficou baba! Ficou baba agora você conseguir pegar todas as tatuagens do jogo de maneira bem prática e rápida, né? Muito de boa! Quer ganhar tempo? Tá aí essa dica, beleza? Honestamente, eu não tenho isso como um glitch ou ultrapassa, porque como eu falei e repito, você tá usando algo do jogo pra te favorecer. Logo, eu não acredito que um dia a Uba... A Uba... A Uba vai remover isso de alguma forma, tá? Impedir a interação com o objeto quando é em aptidão? Mano, isso seria ridículo, mas vamos ver, né? Por não sabermos, se você testou e funcionou, comenta aqui a data e plataforma que você usou, pra que mais e mais pessoas, né? Ao chegar aqui no vídeo, já possam notar se tá rolando ou não no dia corrente em que eles assistirem, beleza? Eu tô testando no PS5, usando a versão 1.1.0 do jogo, beleza? É isso aí, pessoal! Não se esqueçam de dar uma olhada também lá na nossa lojinha virtual, tá ok? Caso vocês gostem dos itens que preparamos pra vocês, adquira com a gente. Não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais. Caras, mano, é o local onde eu troco ideia com todo mundo, onde eu trago as novidades da franquia, então é imprescindível que você esteja lá com a gente também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!